Boa tarde a todos e a todas, é com muito, muito gosto que nós estamos aqui convosco para discutir as questões que relacionam a temática do Me Too, o movimento do Me Too e os médias, especificamente o jornalismo e a cobertura jornalística que tem sido feita destes casos. Este é um ciclo de mesas redondas de discussão que nós temos organizado no âmbito do projeto Decoden, a primeira foi no início deste ano e esta é a segunda, isto está dividido em dois dias, eu ia fazer uma pequena, pequeníssima apresentação e contextualização do projeto e depois passo então a palavra às minhas colegas, Carlota Uar, Inês Amaral e Júlia Garraio que depois se ocuparão da restante parte do evento. Só fazer uma pequena contextualização de que este é um projeto de investigação que de três anos, financiado pela IFCT e que decorre precisamente do reconhecimento da importância das masculinidades e da forma como se pensa ser, expressar-se, comportar-se como se deseja, ou seja, como se pensa, como se respira, como se reflete, o que é que é ser um homem, expressar-se como um homem, pensar como um homem, comportar-se como um homem e os meios de comunicação social e a igualdade de género, ou seja, de que forma é que estas representações de masculinidades contribuem para a igualdade ou a desigualdade de género e qual o papel que os meios de comunicação social têm tido e podem ter neste processo de reequilíbrio da igualdade, rumo à igualdade de género. E aqui estão apenas algumas imagens que mostram convencionalmente como é que tendem a ser representadas as masculinidades nos meios de comunicação social. Portanto, este era o nosso ponto de partida, o reconhecimento desta necessidade e desta centralidade nas questões de igualdade de género, das representações de masculinidades e da forma como os meios de comunicação social veiculam essas mesmas representações. A literatura, nós percebemos que a literatura sobre esta temática era ainda uma literatura extremamente segmentada e que se focava maioritariamente nas feminilidades e nós entendemos as questões da igualdade de género numa lógica relacional e portanto pensar também as masculinidades é uma componente importante desta equação da igualdade de género. Foca-se apenas ou nas representações ou nas audiências, descurando de alguma forma a dimensão da produção e a articulação destas três dimensões na reflexão que é feita. Foca-se essencialmente em áreas específicas dos meios de comunicação social como ou a publicidade, ou a informação, ou o entendimento, ou o digital e sentam-se essencialmente ou a investigação ou pequenos programas com uma investigação mais reduzida e sobretudo dedicados à ação. E portanto, aquilo que nós queremos fazer com o projeto de decodem é trazer uma perspectiva relacional e interseccional à investigação que é feita sobre masculinidades e média, pensar as masculinidades de uma forma plural, ou seja, não só as hegemónicas e tóxicas, mas também as subalternizadas, as híbridas e portanto conseguir perceber a correlação de representações, a multiplicidade e a correlação que existe entre estas diferentes representações do que significa ser-se homem, focar-se nas três partes estruturais dos médias, que é a produção, as representações e a audiência de uma forma abrangente, tanto nos mass média como nos médias digitais, e ter uma componente de investigação, mas igualmente com o mesmo peso, uma componente de ação e fazer interligar as duas. A par disto, o atual contexto de, por um lado, um movimento feminista cada vez mais forte e do qual o Me Too é uma expressão, é um rosto dessa expressão mais forte, dessa capacidade de organizar mais forte e de século XXI, com contornos do século XXI. Por outro lado, a ideia de um crescente cultural backlash que nós temos vindo a assistir e que conhece rostos como o Trump ou o Bolsonaro, mas também, por exemplo, questões mais micro, como a publicidade da L'Oreal, que nós também vemos neste pequeno slide, a par de, por exemplo, cada vez mais homens escolhem pela licença de parentalidade não obrigatória, ou seja, a facultativa, o que mostra que também dentro do próprio, ou seja, não há só estas tensões societais e esta lógica de hibridez societal de, por um lado, um feminismo cada vez mais forte e uma reação conservadora a esse avançar do feminismo, mas também dentro dos próprios, dos diferentes homens há uma cada vez maior hibridez, em que os diferentes papéis de género coabitam, coexistem, muitas vezes em tensão, em negociação e, portanto, isso também nos interessa no panorama geral perceber como é que, ou seja, perante este panorama geral, como é que os meios de comunicação social, produção, representações e audiências reagem e interagem neste contexto. O projeto T-Code é o primeiro estudo abrangente sobre a média e masculinidade em Portugal e o nosso objetivo é tentar perceber esta complexidade, a não-linearidade e a heterogeneidade. Este é o nosso mote, ou seja, perceber as zonas de cinzentas, as zonas de negociação, as zonas de nuance, que as representações e as atitudes sobre masculinidades e relações de género dentro do contexto mediático português têm, como é que elas têm acontecido. Elas partem de três pressupostos muito essenciais, que têm a ver com a transversalidade da desigualdade e da violência que as masculinidades hegemónicas têm, têm a ver com o reconhecer que todas as eternidades são sempre resultantes de processos multiformes, de multinível, de relações sociais, culturais e de poder, e que os meios de comunicação social são uma ecologia muito vasta, não circunscrita só aos mass médium, só aos digitais ou só a uma forma, a uma componente de média. Em termos de o que é que nós fazemos na nossa investigação, o que é que nós temos feito, nós temos identificado e analisado criticamente representações de masculinidades que são reproduzidas pelos mass média e média digitais em Portugal, sempre numa lógica feminista e interseccional, temos explorado porquê que estas representações de género são produzidas, ou seja, quais é que são as condições estruturais e individuais que fazem com que estas representações sejam muito mais facilitadas do que outras, e finalmente como é que as diferentes audiências se apropriam, cooptam, desafiam, contestam, subscrevem as representações que são veiculadas nos meios de comunicação social, e se elas promovem, a forma como essas audiências reagem perante as representações, promovem masculinidades equitativas ou desigualdades de género. Para além deste estudo CORE, nós temos também várias áreas temáticas, entre as quais masculinidades e alterações climáticas coordenadas pela nossa colega Carlota Huar, as questões da parentalidade e do cuidado coordenada pela Tatiana Moura, as questões do trabalho e das aspirações profissionais coordenadas pela nossa colega Bia Carneiro, o militarismo, as identidades militarizadas coordenadas pela nossa colega Rita Santos, as masculinidades extremas e a extrema-direita e o populismo coordenadas pela nossa colega Alexandre Souza Carvalho, e finalmente a área temática que hoje ocupa o palco, a área temática MeToo, coordenada pelas nossas colegas Inês Amaral e Júlia Garraio. E portanto é neste contexto de interseccionalidade feminista que o Decode se apresenta e no qual desenvolve também esta área temática MeToo. Eu passaria a palavra agora à minha colega Inês Amaral para apresentar a área temática MeToo. Boa tarde a todas e a todos, eu vou sucintamente resumir a área temática do MeToo, tenho dois minutos para o fazer, para cumprir escruposamente o tempo, vou tentar fazê-lo então. Esta área temática MeToo, no contexto do projeto DecodeM, tem procurado estudar o impacto do MeToo em Portugal e tem-se focado essencialmente na forma como os meios de comunicação social portugueses têm feito a cobertura mediática dos desenvolvimentos do movimento MeToo no estrangeiro, mas também na cobertura mediática de alguns casos portugueses, maioritariamente judiciais, que são controversos, e tentar perceber se existe ou não uma influência do movimento nesta cobertura mediática. Temos também explorado concepções e ideais que vão sendo difundidos na esfera mediática, a partir essencialmente de textos de opinião, e tentar perceber se estes contribuem para incluir, para restringir ou excluir os debates sobre masculinidades, violência sexual e assédio sexual gerados em torno do MeToo. A equipa desta área temática MeToo do projeto DecodeM é constituída pelo Alexandre de Sousa Carvalho, pela Rita Basila de Simões, pela Sofia José Santos, pela Teresa Almeida Cravo, pela Júlia Garraio e por mim própria. A partir de uma abordagem feminista crítica e interseccional, o nosso trabalho tem vindo a estar assente em três pontos. As representações mediáticas de casos de violência sexual e as polémicas sentenças judiciais, como é o caso da violação em Gaia, o posicionamento dos médias nacionais e internacionais no caso específico do Cristiano Ronaldo, e também há análise de narrativas de opinião publicadas em meios de comunicação mainstream, online e offline, narrativas de opinião de autoridades religiosas, ou o que podemos considerar autoridades religiosas nos médias portugueses, com particular enfoque na crítica daquilo que se pode denominar entre aspas, e sublinho aspas, a ideologia de género. Na nossa página podem encontrar já algumas das publicações e das comunicações que já foram feitas no âmbito desta área temática. Agora, passaram os dois minutos e qualquer coisa, passo a palavra à Júlia Garraio, que vai fazer a apresentação e a moderação desta mesa redonda, mas antes de o fazer, quero agradecer muito, obviamente, às nossas convidadas e ao nosso convidado, a presença, e naturalmente também aos participantes desta sessão. Boa sessão a todos e a todas. Obrigada. Obrigada, Inês. Eu, antes de passar à mesa redonda, vou só apresentar muito, muito brevemente os outputs, a investigação que nós já temos publicada, ou em vias de publicação. E queria aqui destacar os dois focos, portanto, as publicações que nós temos desta área temática, portanto, estamos apenas a falar desta área temática do mito, tem uma, é o foco da sentença de Gaia, temos um artigo escrito a 4, um texto escrito a 4, que está neste momento em avaliação e que é uma análise da cobertura mediática à célebre sentença de Gaia, onde nós, essencialmente, questionamos o conceito de objetividade, analisamos quem são as fontes, quais as fontes privilegiadas, quais as reproduzidas, e tentamos, a partir daqui, descortinar quais os imaginários que ali se perpassam em termos de masculinidade, do que é a violência sexual, do que é a própria sexualidade, os mitos da violação que são reproduzidos, ou que são contestados por essa cobertura jornalística. Portanto, como disse, esse texto está neste momento em avaliação. Depois, o segundo foco tem sido o caso Ronaldo, portanto, todo o debate que se gerou, toda a discussão que se gerou em Portugal, a partir da célebre reportagem da Espiga. Nós aqui já temos uma publicação, também em mesmo grupo de investigadores, portanto, a mesma equipa, e publicámos este ano este artigo, que está online, em que, essencialmente, o nosso argumento, para já aqui nós, peço desculpa, nós baseámos-nos não só nos artigos da opinião, portanto, é essencialmente um estudo com base em artigos da opinião que foram publicados no mês a seguir à reportagem da Espiga, temos os artigos da opinião, temos também o programa dos prós e contras, e também temos memes do Facebook, é isso que é o nosso corpus de análise. E o nosso argumento é, essencialmente, que a heroicização do Cristiano Ronaldo em Portugal, uma heroicização que assenta, por um lado, na questão nacionalista, mas, por outro lado, nesta narrativa de sonho, de consumo, de êxito na sociedade capitalista, portanto, um menino pobre que se torna milionário estêntrico, portanto, esta identificação de uma parte significativa da população portuguesa com a figura da Cristiano Ronaldo impediu que ele fosse sequer imaginado como um possível violador. e que este processo desencadeou um ativar do mito das denúncias e que, por sua vez, teve um impacto muito forte na maneira como o mito foi visto e passou a ser visto em Portugal, contribuindo decisivamente, ou decisivamente não, mas tendo um forte contributo para a descrebilização do movimento. Queria, ainda, chamar a atenção, para além destas duas publicações, para outras publicações de membros da equipa, portanto, antes de entrarem no projeto Decoda, algumas de nós publicaram outros textos sobre o mito. E aqui destaco o texto da nossa colega, em que a nossa colega Rita Basílio Simões participou, portanto, é uma das autoras, também um texto sobre o caso do Cristiano Ronaldo, sobre a cobertura mediática ao caso do Ronaldo, depois um texto meu sobre algumas repercussões do mito na Alemanha, e, por fim, um texto de opinião também meu, em que é uma resposta, um artigo de resposta, a um texto do Pacheco Pereira sobre o mito. Bom, nós contamos, o projeto Decodam tem ainda mais um ano, portanto, até lá nós esperamos ter mais algumas publicações, mais alguns resultados desta área temática publicados. Eu não vos vou, não vou, vamos então passar para a mesa redonda. Deixo-vos aqui estas sugestões de leitura, espero que vos possam interessar, e, por favor, vamos lá,